Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, pra te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus tá escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória O que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar o hino da vitória Você vai ver, quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória Glória, preocupa não Toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar Somente o escritor da história Poderá dizer o dia e a hora Que tudo vai mudar Que a bênção vai chegar Somente Ele poderá falar O escritor tá escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a tua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer Somente Ele poderá dizer